Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Mundo Gelato. Eu me chamo Kleber. Eu me chamo Martins. E hoje nós vamos mostrar para você como fazer a instalação da máquina da Elgin e também como montar ela e preparar ela para você tirar o sorvete e vender. Pai, explique para a gente como funciona toda a parte de recebimento da máquina e como o cliente que adquiriu faz para instalar a máquina. Vamos começar a instalação elétrica, Kleber. Então, observe que você recebe a máquina com um pino, três pinos, tá? Esse pino aqui é de 20 ampere, tá? Então não confunda com a geladeira, o pessoal confunde muito. Então você vai ver a diferença de pino. Aí você não consegue colocar na tomada, o que vocês fazem? Pega um adaptador, né? Então você pega um adaptador, você vai observar que, lógico, o adaptador vai entrar lá porque o adaptador é de 10 ampere, só que ele tem a saída de 20. Então eu não consigo, não é compatível com a máquina. Então vai dar problema na máquina devido a você não ter essa contabilidade do pino. E opa, isso aí pode gerar a queima de algum componente? Pode, pode gerar a queima de compressor, de motor, da placa eletrônica. Por falta de energia necessária para a operação do equipamento. Exatamente. Energia necessária. Aí o que nós fazemos? Nós temos que colocar uma tomada de 20 ampere, né? Então se eu tenho uma distância de 6 metros da máquina até no poste ou na redistribuição ou no quadro de distribuição, nós temos que usar um cabo de 6 milímetros, tá? Por quê? Para vir em distribuição melhor para a máquina. Não use cabo de 2,5. 2,5 a máquina já vem com ela, mas não é para usar até 6 metros, nós temos que colocar cabo de 6. Acima de 6 é cabo de 10 milímetros. E o que nós fazemos? Colocamos um cabo de 6 milímetros, colocamos um disjuntor de 25 ampere para proteger a máquina, né? E coloca uma caixinha de tomada de 20 ampere ali. E está resolvido o seu problema da instalação elétrica. Agora vamos aprender como preparar a máquina para vender sorvete, bem como sua lubrificação e entender as partes da máquina. Pai, explique para a gente. Então vamos lá, cara. Vamos começar com o eixo. Esse eixo, ele vai lá no fundo do cilindro, né? Em contato com o redutor. Vai fazer virar com a espátula, né? E essa aqui é a borracha que vai nela antes. Então nós temos que se passar a lúbre, ó. Vamos passar aqui, ó, na ponta. E na ponta onde há o desgaste. Não precisa passar dentro do eixo, tá bom? Coloque-se a borracha no eixo, tá vendo? Esse lado aqui, ó, o quadrado, vai para o fundo. Esse que fica em contato com a espátula. Então vamos colocar. Pronto. Está colocado. Vamos pegar agora o raspador ou a espátula e vamos passar a lúbre também. Então nós vamos aplicar aqui, ó, nessa borracha aqui, tá vendo? Onde há a raspadora. Passa a lúbre aqui, direitinho. Para quê? Ela vai estar em contato com o cilindro. Estando em contato com o cilindro, não vai haver o desgaste dela, tá bom? E vendo esse lado, tá vendo? A frente e essa aqui é a parte de trás. Então vamos colocar. A gente está fazendo esse procedimento de um lado, porque o outro já foi feito, tá? Então é esse mesmo procedimento que tem que fazer para os dois lados, para estar encaixando a sua espátula. Encaixando o cilindro, tá vendo? Ele tem que ficar rente no cilindro, ó. Ok? Então vamos agora a parte do portelo. Essa peça aqui chama portelo, tá bom? E aqui nós temos a estrelinha, tá vendo? Ela é só encaixada, ó. Então você vem e coloca. Coloca essa aba para frente. Sempre ela para frente, porque na hora de você tirar, fica mais prático de retirar. Ela que vai fazer, confeccionar o desenho no sorvete, tá bom? E aqui nós temos três pistões, né? Então existe um que é diferente, ó. Ele tem um no meio, os outros dois não. Então significa que esse é no meio, onde vai fazer a mistura, né? E também essa borrachinha, muitas pessoas pedem o nome como gaiola. A do meio, tá? Isso. Então passamos lubre na borracha e vamos colocar no portelo. Tá vendo esse lado de ter um chanfro aqui? Sempre para a sua frente, para você. Então nós vamos colocar ele aqui, ó. Pronto, ó. Aí vamos passar lubre novamente, ó. Passamos a lubre nos outros pistões. E a mesma coisa, ó. Colocamos de frente, ó. Sempre de frente para você. Passamos as lubres. Para ficar bem lubrificado, não dá desgaste nem dá vazamento. E colocamos aqui, ó, tá? Só mostrando aqui, né, pai? Então o seu portelo está montado com os pistões. Isso. E aqui, na frente aqui, é onde vai encaixar agora a alavanca. Para você extrair o sorvete pela estrelinha. Tá certo. Aí nós pegamos a alavanca. O que nós vamos fazer? Pegamos a lubre e passamos no pino da alavanca, ó. Passamos no pino da alavanca, tá bom? Para poder introduzir aqui a alavanca, ó. Esse lado sempre para baixo, ó. Tá vendo, ó? Esse lado sim, ó. Então vem aqui, ó. O pino. Ó. Já colocamos. Ó, alavanca. Esse lado para baixo. Encaixa lá no pistãozinho. Empurra. Se você não passar a lubre, fica difícil de colocação. Então, ó. Colocou. Nesse caso, a lubre não é para evitar desgaste da peça. E sim para você poder encaixar, porque ela é bem justinha. Então a lubre faz com que deslize melhor esse pino. Isso. Aí você vai fazer um teste. Aqui, ó. Tá vendo, ó. Ó. Faz um teste. Ó, tá funcionando direitinho, ó. Aí desce, ó. Tá vendo? Beleza. Nós vamos virar o portelo. Então, há essa borracha aqui do portelo. Tá vendo? Que é a vedação do portelo com o cilindro. Vai fazer a vedação. Esse lado, tá vendo? É maior. Então nós vamos pegar a lubre e passar também nesse lado maior. Onde vai encaixar lá. Para fazer o quê? A instalação dela. Para que ela não solte na hora de você colocar o portelo. Então você vem e põe ela aqui, ó. Tá vendo? Encaixa. E passe um pouco de lubre também aqui em cima, ó. Tá? Para fazer a vedação e a conservação dessa borracha. De vedação. Se você quiser passar os dois juntos já também não tem problema. Se quiser passando junto, é melhor. Passou. Olha. Esse lado aqui, ó. O maior. O fundo. Esse mais reto. A frente. Coloca. Lembrando que é importante você usar a luva, né? O silicone, uma luva plástica. Para evitar a contaminação cruzada. E também a lubre, ela tem que estar em bisnaga. Tá? Eu sei que muita gente usa em formato de pote. Tá? Mas isso aí gera muita contaminação. Então tem que tomar cuidado com a vigilância. A vigilância está de olho nisso. Tá? Então você pode dizer que quando aí meu pai usa lubre, ele tira um pouquinho, põe no dedo e passa na peça e coloca a peça. Então é importante você tomar esse cuidado com essa contaminação cruzada. Eu opero sempre com o luva, que você falou, né? E essa peça aqui é o espaçador. Tá vendo? Não necessita. É importante passar um pouco de lubre aqui dentro. Aqui dentro e aqui fora. Tá? Porque esse espaçador, ele está em atrito com o batedor. Então ele vai colocar aqui, ó, para a proteção. Então vamos passar o luva para proteger ele. Para não dar desgaste nele e também nem no batedor. Você coloca. Pronto. Está montado já o portelo. E agora nós vamos encaixá-lo na máquina. Isso. Observando aqui, ó, o maior em cima, tá? E o menor aqui embaixo. Por que o maior aqui em cima? Se você colocar o menor, você vai ter problema aqui na entrada aqui das alavanca. Tá vendo? E apertar em X, né, cara? Mas eu aperto em X, tá vendo? Para não danificar o portelo. E se você aperta assim, ruim aqui, você vai empenar o portelo. E vai danificar esse portelo, tá? E nessa parte aqui, é a hora que você tira a luva. Por quê? Porque aqui tem que estar muito bem apertado. Sempre em X. Apertou em cima, aperta embaixo. Aperta em cima, aperta embaixo. Para você aproximar o portelo do cilindro. E fazer com que aquela borracha trave. E não tenha escorrimento aqui de sorvete, essas coisas, tá? Da cauda. E a máquina também vem com o manual de usuário. Então é importante você estar lendo esse manual. Entender o conceito da sua máquina. Fala das peças. Fala de elétrica. Tem algumas coisas que você pode estar observando aqui. Algum problema. E como sanar o problema, tá? E espero que esse vídeo tenha ajudado você. A entender um pouquinho mais. E como preparar a sua máquina Eugin. E2, esse modelo. Se você gostou, deixa uma curtida aqui para nós. Quanto mais curtida, é muito bom para o nosso canal. O YouTube entende-se que o vídeo foi relevante para você. E vai entregar para mais pessoas, tá? E deixe um comentário aqui embaixo. Se você tiver dúvida. Se você quiser fazer um elogio no vídeo. O que você gostaria de estar vendo aqui no canal. Nós estamos vendo todas essas perguntas. Essas dúvidas. E transformando tudo em vídeo. Porque é muito comentário. Demanda um tempo. Então, a gente está tentando selecionar essas perguntas. E virando dúvidas. E fazendo vídeo. Tá bom? Né, pai? Isso mesmo. E não se esqueça, hein? Inscreva-se no nosso canal. E te vejo no próximo vídeo. Até o próximo vídeo.